Música Uma empresa é localizada na cidade de Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Ela já tem 20 anos de fundação. Nós temos uma produção anual de 2 milhões e meio de metros quadrados de cerâmicas e também temos 190 colaboradores. Música Nesses 20 anos de funcionamento da Pierini, nós nos dedicamos basicamente ao mercado interno. Mas nós temos o objetivo com a Revestir de passar a exportar de 30 a 40% dos nossos produtos. Nós viemos para a Revestir com 8 produtos de lançamento para as paredes e 3 produtos de lançamento para o piso. Esse nosso lançamento tem o grau 8 de coeficiente de dilatação, o dobro do necessário conforme as normas internacionais. Música 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 Música